Vou filmar vocês agora Vou filmar vocês agora Joab, sobrinho de Maria Eu tô no bote com ele Maria tá atrás, ó Ô, que pedreirona Olha Pedreirona massa Agora tá pra ver direito Tava escuro, mas agora tá claro E eu tô aqui Vê Maria sentadinha Vou mostrar pra Ilma